Música Estamos aqui no maior evento de empreendedorismo do Bato Grosso do Sul Feito pelo Sebra, ao meu lado o Minotauro, palestrante Eu queria saber, Minotauro, o que você traz para essa galera? Quais as experiências de vidas que você traz, que você acha pertinente Que eles possam aproveitar e usar na vida deles no dia a dia? É isso, a gente vai falar sobre superação, fazer uma analogia sobre alto rendimento que a gente usa no esporte Até o João Jota, que é um ex-nadador, está ali dando as informações Vários cursos estão tendo hoje, que não só sou eu, é o pessoal que vem aqui Então o problema é de aprender e multiplicar isso para outras pessoas Seja ele dono de uma empresa, pequena empresa, empresa de médio porte, grande porte Multiplicando os seus funcionários E a gente vem dando o nosso melhor, 100%, valorizando pessoas Que eu acho que essa é uma temática desse grande evento Um evento muito bacana A gente vai trocar essas experiências de superação e liderança com o pessoal Eu acho muito importante que os donos de empresas sejam bons líderes Para multiplicar um bom trabalho dentro da empresa deles Barulho! Barulho!